Bom dia, pessoal! Como vai? Vou dar alguns exemplos aqui de algumas e depois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu coloquei com a explicação de cada uma e alguns exemplos para vocês complementarem esse material de vocês que está na apostila aí, porque na apostila eu falo só de algumas, tá bom? Então, vamos ver lá. Usamos primeiro o to, né? Que é o mais simples, é o mais comum, para falar que a gente tem o objetivo de um destino específico, né? Então, tem um exemplo, they were going to school together. Então, eles estavam indo para a escola juntos, tá? Ou então, she has gone to the mall. Ela foi para o shopping. Agora, temos a preposição towards, ou toward, tá? Que é também para expressar movimento. Você pode usar com S ou sem S, é a mesma coisa. Vamos ver os exemplos. Então, nós estamos nos movendo para o futuro. Este é um grande passo para o casamento. Prepositions, que não são necessárias, né? Para as palavras abaixo. Ou seja, para a gente usar esse tipo de lugar na frase, né? Para a gente falar desses destinos, a gente não precisa usar preposição. Por exemplo, go home, go downtown, go uptown, go inside, go outside, go downstairs, go upstairs, ok? Nesse caso, a gente não precisa usar preposição. Vamos ver aí os exemplos que eu coloquei. Minha mãe desceu as escadas, né? Ou desceu para o andar de baixo, né? Mas via a escada, downstairs, to look for my sister, para procurar a minha irmã. Mas, infelizmente, ela já tinha ido para casa, né? She has gone home. Both of us went inside. Então, both of us, ambos, nós dois, né? Fomos para dentro. Went inside, fica estranho traduzir, né? Mas é assim que faz, ok? Na sequência aí, como eu disse para vocês, tem aí a tabelinha de preposições de movimento, para vocês verem. Deixa eu tirar minha câmera aqui, colocá-la do lado de cá. Eu tenho aqui as preposições, as mais usadas, as mais comuns. Tenho a explicação de cada uma delas, né? Como que a gente usa, quando. E tenho alguns exemplos, né? Então, como eu disse lá do to e do towards, vamos ver aí, ó. Lá eu tinha colocado, go to school together, né? Esse aqui, com S ou sem S, como eu disse para vocês. Então, ela empurrou o rosto dele, o rosto dela para ele, né? Então, ela foi de encontro a ele, né? E assim por diante, tá, gente? Então, temos aí o through, que é o que nós vamos falar agora, que nós usamos também para mostrar movimento, né? De um lugar para outro. Mas, em alguma coisa, such as long grass or a forest. Então, como uma grama longa, né? Numa floresta, tipo um caminho, né? Então, ó, David walked slowly through the woods, né? Então, ele caminhou vagarosamente pela floresta, né? The woods. Aí, no woods, a gente vai traduzir como madeira, mas pode ser traduzido como floresta também, né? Então, foi assim, um longo caminho que ele fez. Sempre o mesmo caminho, da ideia de continuidade, tá? Depois, temos o across também, que eu coloquei aí, ó, para mostrar movimento. Aqui, ó, mostrar movimento. Deixa eu mudar o apontador aqui. Ok. De um lugar para outro, mas numa superfície. Então, por exemplo, para o lado oposto, tá? Mas, atravessando, por exemplo, the truck skidded sideways across the road, tá? Então, aqui também eu dei outro exemplo, ó. She swam across the river, né? Ela nadou atravessando, aí, atravessou o rio, né? Across, da ideia de atravessar, ok? Então, é um lado oposto, né? Então, ela foi de um lado para o outro do rio, nadando, ok? Então, tem along, along, from, from é sempre de origem, né? A gente não pode esquecer, tá? Tem around, around é sempre com movimento de círculo, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala, a gente vai circular a rotatória, por exemplo, no trânsito, né? Lá em Portugal, a rotatória eles chamam de rotunda. É muito engraçado. E aqui no Brasil, em outros lugares, outros estados, eles têm outros nomes. Por exemplo, em Palmas, eles chamam de queijo. É muito estranho também. Eu tenho uma amiga que mora em Palmas e ela, quando eu fui visitar ela uma vez, ela falou assim, Ah, você circula o queijo. Então, é muito estranho para nós. Então, esse around é fazer o movimento em círculo, né? A gente usaria ele, por exemplo, nesse caso, para indicar alguém para circular a rotatória e pegar a segunda esquerda, por exemplo, né? O onto, que é um movimento de on the top of, né? Que é no topo de alguma coisa. O up sempre para cima, né? Numa higher position. E o down numa lower position, tá? Uma posição bem mais abaixo, ok? Na sequência aí, eu coloquei para vocês, então, uma animação sobre os caranguejos. Crabs é uma animação bem curtinha, tá? Vocês vão ver aí que ela é fácil, é tranquilinho de assistir. Tem essa primeira atividade aí que não está relacionada à animação. A seguinte que está, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vocês vão completar as sentenças com to or from, essas sentenças aqui, tá? E aqui na segunda atividade, agora sim, vocês vão assistir ao vídeo do Crabs e fazer essa atividade aqui que é só de marcar, de escolher a melhor, tá? Mas tem que assistir para poder escolher a melhor preposição aí, para poder marcar aí, completando essas frases. Então, gente, é o seguinte, eu sempre peço, né? Baixo o PDF que está lá na plataforma do Bernoulli, assiste a videoaula, pega o link da animação pelo PDF, assiste, ou então procura no YouTube pelo nome da animação, que também é fácil de achar, mas façam as atividades no caderno, tá? Não precisa copiar, mas você pode pôr resposta. Nesse caso aí, por exemplo, coloca lá, videoaula do dia tal, prepositions, activity 2. Number 1, the crabs are walking. Então, ou então coloca assim, number 1, aí coloca a opção que vocês marcaram aí, ou seja, as respostas de vocês, ok? E aí, a gente tendo tempo nas lives, a gente corrige, né? Caso vocês tenham dúvidas. Se você não tiver dúvida também, eu prefiro usar a live para a gente fazer algum exercício extra, ou dar alguma explicação sobre matéria, beleza? Aí, tem algumas outras preposições que a gente não viu aí, mas nada que impeça vocês de fazerem a atividade, mesmo porque algumas dessas preposições são pouco usadas. Mas aí, se tiver dúvida no significado, é só olhar no dicionário. Assim como vocabulário, tá? Se tiverem dúvida de vocabulário, também pode olhar no dicionário, beleza? Deixei para vocês aí, então, o recadinho de sempre, né? Ler o roteiro de estudos, fazer as atividades propostas relacionadas ao tópico da aula, marcar a presença da aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo, e se quiser, deixe um comentário com dúvidas. Não esqueçam que eu deixei aberto para vocês lá a diagnóstica 2, tá? Para vocês fazerem, ok? Lá no formulário também, no Google Forms, beleza? Um abraço para vocês, vejo vocês na próxima semana. Seja!